Queridos amigos e irmãos, estamos falando da iniciação na vida cristã e os tempos e as etapas da iniciação na vida cristã são marcados pelos frutos concretos que o Espírito Santo realiza em nós, transformando a nossa vida pelas celebrações através das quais se realiza a passagem de não-crente a simpatizante, de simpatizante a catecúmeno, de catecúmeno a eleito, de eleito a neófito Parecem palavras estranhas, na realidade elas expressam uma mudança progressiva Antes nos perguntamos se vale a pena seguir Jesus, simpatizantes Em seguida experimentamos conhecer e viver a fé cristã, é o tempo que nós chamamos dos catecúmenos Depois nos tornamos cristãos, neófitos Enfim nos congregamos numa comunidade cristã concreta que é a vida da igreja da paróquia O caminho na sua etapa central chama-se catecumenato E é uma evolução da pessoa na sua identidade profunda Raciocina de modo diferente Comporta-se de modo diferente Deseja fazer ações que antes não fazia Oferece às suas emoções um novo horizonte que vai além dos confins deste mundo Não consegue mais viver sem Deus Não lhe basta o bem-estar, a saúde e a beleza física Deus mesmo intervém do alto, como disse Jesus a Nicodemus Para mudar a pessoa com qualquer idade O processo de iniciação cristã, mesmo acolhendo a busca humana e a ajuda dos introdutores Produz um novo nascimento da água e do Espírito Santo É Deus que faz nova a pessoa Atrai a si, a escolhe e a salva O caminho catecumenal mostra o que Deus pode fazer além dos esforços humanos Nós somos a água Ele é o Espírito E o Espírito vivifica da forma conduz ao novo nascimento Todavia, nós estamos aqui para nos deixarmos mudar E precisamos de tempo para assimilar a novidade Para torná-la cotidiana Para amalgamar o dom de Deus com a fragilidade humana O caminho assim harmoniza a ação do Espírito Pelos ritos e as orações As escolhas de conversão feitas pela pessoa Isto é, os sentimentos e as mudanças de vida As convicções transmitidas pela igreja Não é possível chegar ao batismo sem estes três apoios O apoio de Deus, dos introdutores e das decisões pessoais Sobretudo, não é possível chegar sem o apoio do tempo necessário Para sedimentar na pessoa a fé e a vida cristã E aqui vai uma pergunta O que significa ser cristão? A fé cristã é um dom e um compromisso De fato, é transmitida a nós pelos apóstolos E através dos séculos chegou até nós Para nos fazer acolher o Cristo morto e ressuscitado Salvador do mundo e Senhor do universo A fé é também um compromisso De fato, devemos nos aproximar do seu centro vivo Que é Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem Nele e com Ele nós podemos viver melhor Seguindo Jesus Cristo como seus discípulos Nós pensamos como Ele Nós amamos como Ele E encontramos pouco a pouco A nossa identidade de homens e de mulheres Até a plenitude O cristão é um batizado e crismado Que celebra a Eucaristia Tornando-se uma coisa só com Cristo E vivendo a vida pelo Pai e pelos irmãos Até mostrar em si a face do Filho de Deus O Evangelho é o ponto de partida da iniciação cristã Os textos do Novo Testamento falam muito claro A respeito da finalidade do primeiro anúncio do Evangelho Conhecemos as palavras de Jesus Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho A finalidade é que toda pessoa que não conhece pessoalmente Jesus Cristo Possa encontrá-lo e acolher o reino de Deus Entrar nele através da fé e da conversão E alcançar o grande destino da vida eterna São Paulo Resume a própria missão deste modo Insistir com judeus e gregos Para que se convertessem a Deus E acreditassem em Jesus nosso Senhor O Evangelho de João Termina com a conhecida afirmação Muitos outros sinais Fez Jesus diante dos discípulos Mas não estão escritos neste livro Estes porém foram escritos para que creiais Que Jesus é o Cristo O Filho de Deus E para que crendo tenhais a vida em seu nome Na oração sacerdotal de Jesus Cristo Se encontra a seguinte e lapidar formulação Que eu depois escolhi como meu lema episcopal Esta é a vida eterna Que conhece a vida eterna Que conheçam a ti O Deus único e verdadeiro E a Jesus Cristo Aquele que enviaste Jesus Cristo Centro da iniciação cristã Sintese do percurso Que nos leva a Cristo Jesus O Filho de Deus feito homem Centro da fé Tem um ponto de partida Para todo aquele que queira tornar-se cristão Desde sempre é Jesus Cristo Sem querer excluir outras estradas Pelas quais Deus alcança o homem E o conduz a salvação Nem o caminho das experiências pessoais Nem da racionalidade Nem do diálogo com as outras religiões Cristo é a pedra angular Para construir a vida cristã Para mim viver é Cristo de São Paulo Não tem nenhum outro na terra Em quem posso encontrar a salvação Jesus Cristo representa para nós A verdade sobre o homem e sobre Deus Porque nele se encontraram Numa aliança sem antecedentes A busca do ser humano E a revelação de Deus É nele que habita a plenitude da divindade Por ele e nele tudo existe do que existe Jesus nos revela que o homem não pode ficar sem Deus E Deus não pode ficar fora do homem Ele é o sentido da vida e da história Porque recapitula em si todas as coisas Jesus hoje continua a contar a sua verdade Através da voz da igreja Corpo de Cristo Que proclama a toda criatura A bela notícia do encontro entre Deus e o homem Já acontecido e agora possível para todos De fato A verdade cristã Não é um ato racional Mas um ato de amor Deus nos ama E através de Cristo nos faz encontrar Jesus Representa também o caminho Para alcançar a plenitude da nossa humanidade Quem o segue Torna-se todo dia mais homem De fato Tornar-se cristão Significa nada mais Que encontrar E acolher Jesus E segui-lo como discípulos Na estrada do amor a Deus e ao próximo Realizando a plena comunhão com Deus e os outros homens O reino de Deus Pregado por Jesus É realidade próxima de quem o segue E consiste em tornar-se filhos de Deus como Ele Aceitando o horizonte de Deus No amor total Até dar a vida Em parte Esta comunhão É já alcançável através da igreja Povo de Deus Esposa de Cristo Fragmento Do reino Já Começado Que nosso olhar Nosso coração Dirija-se Pois a Cristo O verdadeiro centro De toda a iniciação Na vida crista E Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém